Música Situação do Covid em nossa cidade, novo decreto, retomada econômica, tratamento precoce e testagem em massa. Tudo isso você vai ver nesse vídeo que a gente vai apresentar para a população do Lagoa da Prata agora. Vou apresentar para vocês a situação da Covid no nosso município. Hoje a gente já totalizou 3.633 casos positivos. Tivemos a infelicidade de mais dois óbitos no dia de hoje, totalizando 69 óbitos. Foi a pior semana que a gente já vivenciou desde o início da pandemia. Não sei se desde que eu me entenda por gente a pior semana de óbito no município de 50 e poucos mil habitantes tenha sido essa semana. Então assim, estamos vivendo o pior cenário com hospital cheio, UPA cheia, muitos pacientes aguardando para serem transferidos para outro município. Temos pacientes graves dentro da UPA guardando UTI. Então assim, é um momento crítico que requer atitudes diferentes. Nós estamos hoje com 24 pessoas de Lagoa da Prata internada em leitos clínicos. Temos 19 pessoas de Lagoa da Prata internada em UTI. Fechamos o mês de março com 1.089 casos positivos. Nunca tivemos uma positividade tão alta desde o início da pandemia. Todos esses dados vêm nos mostrar que estamos realmente no pior período, com números crescentes de casos, no qual a gente precisa tomar novas atitudes para tentar conter o avanço dessa pandemia no município. Bom, pessoal, é importante a gente frisar e tentar mostrar para vocês a situação que a gente está vivenciando dentro do hospital, dentro da UPA da cidade, que é uma situação quase que de guerra. A gente vem ampliando leitos consecutivamente. Ampliamos leitos de enfermaria, ampliamos leitos de UTI nessas últimas semanas. E mesmo assim, não tem sido suficiente para dar conta da demanda. Estruturamos a UPA para ficar pacientes aguardando vaga para internação em UTI, porque infelizmente está sendo uma realidade. Para vocês terem noção, a gente está rodando com cerca de 60, 70 leitos no hospital só para COVID, e isso graças a essas ampliações. Mas mesmo assim, se a gente não conseguir frear a contaminação e diminuir o número de infectados e de pacientes graves, a gente não vai dar conta da demanda, mesmo porque hoje a gente tem muita dificuldade de transferir pacientes para fora da cidade, mesmo com plano, mesmo com convênio. Então, a gente está numa situação realmente muito complicada. Além de tudo, ainda tem a questão da falta de insumo e a falta de medicamentos, o kit de intubação. Em relação ao kit de intubação, o governo centralizou as compras e está distribuindo, mas não é uma quantidade muitas vezes suficiente para a nossa realidade, nosso número de pacientes. Para vocês entenderem, a gente tinha 10 pacientes de CTI de COVID há umas duas semanas atrás, a gente já está com 22 leitos de UTI, mais dois leitos de estabilização só no hospital. Fora que na UPA tem quatro leitos também de estabilização para pacientes que puderem, que precisarem aguardar uma vaga de UTI no hospital. Então, sim, é uma realidade muito difícil. A gente está com uma sobrecarga muito grande de trabalho, todos os profissionais de saúde, num momento em que está todo mundo já muito cansado. Então, a situação realmente é uma situação muito crítica e muito difícil. Se a gente não conseguir diminuir as internações, diminuir o número de pacientes, infelizmente, a nossa estrutura hospitalar, a estrutura da UPA, ela não vai dando conta e a gente vai tendo sempre que ampliar, mas sempre que a ampliação ocorre, é uma ampliação que não é o ideal. O ideal sempre é dentro da estrutura hospitalar e sempre dentro da estrutura da UPA. Queria expor para vocês um pouco da realidade nossa, dos profissionais lá da unidade de pronto atendimento, o que nós estamos vivenciando, porque acaba que a UPA é um termômetro da saúde no município, é onde a gente consegue entender que realmente esses índices estão cada dia maiores e não só mantendo esse aumento, mas também esse paciente está com uma internação quase que hospitalar dentro da UPA, que até antes da pandemia é uma unidade intermediária de curta permanência e agora a gente está se adequando, onde os pacientes estão ficando longa permanência lá, com toda a paráquia que todos os gestores aqui, os líderes aqui da saúde já proporcionaram em questão de leitos e equipamentos. No entanto, isso está saturando muito rápido, é o que a gente consegue sentir, está aumentando a permanência dos pacientes e a gravidade dos mesmos. A gente está com pacientes muito graves lá na UPA, aguardando varro em CTI, sem nenhuma expectativa de quando esses leitos irão surgir. Então, essa conscientização nesse momento de todos é muito importante, nós estamos trabalhando muito e juntos nós vamos ter muito mais condição de vencer esse vírus. Com a mudança no perfil da pandemia, com essa nova variante que o Brasil vem enfrentando durante este ano, o Brasil vem batendo recorde em óbitos quase que todos os dias de março. E em Lagô não é diferente dos demais municípios da região nem do Brasil. Enquanto a gente teve 24 óbitos no ano de 2020, no ano de 2021, nós já tivemos 45 óbitos, totalizando 69. Então, assim, a variante também, ela vem acometendo mais jovens. Os jovens têm adoecido mais. Antes a gente tinha uma população idosa adoecendo e agora a gente tem os jovens adoecendo. Isso mostra que a gente precisa do apoio da população ativa, da população que circula, porque além deles estarem adoecendo, eles também estão morrendo. Em Belo Horizonte, nessa semana, foi, me parece que, isolados 11 tipos de variantes. Variantes que têm um nível de mortalidade maior. Então, a gente precisa ter os cuidados adequados para que a gente consiga realmente ter uma redução no número de contaminação. Falar em 45 óbitos em três meses é muito. É muito. São 45 famílias que perderam alguém. E isso traz para nós a responsabilidade de tentar mudar esse cenário. Novamente, é importante a gente frisar, como a Margareth falou, que a gente está vivendo uma pandemia mais grave por causa das mutações e das variantes, que vem apresentando uma diferença no perfil epidemiológico dos pacientes. A gente está vendo pacientes mais jovens, pacientes sem doenças a cometerem e evoluírem com quadros graves. Em relação ao tratamento precoce, o que a gente tem orientado e tem visto que talvez seja a grande solução é as pessoas, quando tiver sintomas suspeitos de covid, procurar o médico, procurar o atendimento no PSF, nas UPAs, nos seus médicos de confiança. E esse médico vai estar apto a prescrever o que ele acha que o paciente precisa naquele momento. Não existe receita de bolo, não existe um medicamento milagroso em relação ao covid. O que existe é o acompanhamento médico, que precisa ser feito para a gente ter o controle do agravamento daquele paciente. E isso pode ser feito nas unidades de saúde e principalmente nos PSFs, onde faz o acompanhamento desses pacientes. A gente tem disponível as medicações que as pessoas falam aí do tratamento precoce na nossa rede, azitromicina, ivermectina, dexametasona. Essas medicações, elas têm disponíveis tanto nas unidades, quanto na farmácia e na UPA, mas ela precisa ser orientada e prescrita para o médico naquele paciente, na determinada fase da doença que ele está, para que tenha um efeito adequado. E o mais importante, esse paciente precisa ser acompanhado, porque a doença pode começar branda e ir agravando. E a gente vê muito isso. Às vezes o paciente começa com quadros leves, em dois, três dias começa a agravar, tomando ou não alguma medicação. E aí, esses sinais de agravamento e essa possibilidade de, se ele agravar, ser recebido novamente no serviço de saúde, que é o mais importante para a gente tentar, às vezes, internar esse paciente de forma mais precoce e evitar que ele vá para um quadro mais grave, que precise de intubação e que tenha um desfecho mais desfavorável em relação ao seu quadro clínico. Então, o mais importante é isso. Não fique em casa se estiver com sintomas. Procure a orientação médica, que é o mais importante. É importante frisar também que os remédios têm as horas corretas de serem administrados para o paciente, o momento da doença que é mais adequado. Por exemplo, a gente tem visto pacientes que estão tomando corticoide, que é a dexametasona, muito cedo e, às vezes, a tromicina também muito cedo. E quando ele realmente necessita, o medicamento não vai fazer o efeito que a gente deseja. E, pior, o paciente pode evoluir com piora do quadro porque o remédio foi administrado na hora errada. Por isso que tem que ter a orientação médica. E esse paciente cumprir o isolamento também, né? Ficar em casa, paciente positivo, não pode ficar circulando, não pode ficar andando pela rua. Então, tem que tomar todo o cuidado para a gente não propagar mais o vírus. E, às vezes, esses tratamentos, eles trazem uma falsa sensação de segurança. Eu já vi muitos casos de pacientes que usaram todo o tratamento e, infelizmente, evoluíram com gravidade. Então, a gente tem que entender isso. Tomando ou não algum medicamento, o paciente pode ou não evoluir com gravidade e ele tem que ser orientado para onde ele tem que ir, como que ele tem que fazer caso a doença grave. Assim como o doutor Amarilho já falou, o tratamento precoce, ele não existe essa receita de bolo. Não é uma coisa que a gente tem que instituir. O que a gente tem são os medicamentos no qual os médicos pré-escrevem conforme cada pessoa. Não dá para a gente deixar um pacotinho pronto e esse pacotinho pronto valer para a Maria, para o João e para o Zé. Então, o paciente tem que procurar o médico. A gente pede para que procurem primeiro o PSF. Vamos usar as portas do PSF. A UPA está cheia. Ela precisa atender o paciente grave. Então, a gente pede para que pacientes com sintomas leves procurem o PSF. Lá tem teste rápido. Lá tem medicação que o médico achar necessário. Então, vocês estão tão bem assistidos quanto na UPA. Porém, a UPA tem que ficar destinada para aqueles pacientes que têm sintomas mais graves. De forma que a gente possa atender esse paciente grave com maior resolutividade, com maior rapidez. E para isso, a gente precisa do apoio da população. O PSF funciona de 8 a 5 e ele tem o mesmo teste que a UPA tem. Então, se for necessário, se o médico achar que é preciso, e muitos têm prescrito, mas isso fica na conduta de cada um. A gente tem esse medicamento, inclusive, dentro do PSF. De forma que a pessoa não precise nem descer para a farmácia municipal para pegar o medicamento. Então, confie no seu médico. Procure o médico. Não fique esperando os sintomas agravarem. E procure o PSF. O lugar certo do paciente com sintomas leves é o PSF. Pessoal, então, em virtude de tudo que vocês acabaram de ouvir agora, em virtude das reuniões que essa última semana foram feitas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid, inclusive nós estamos na sede da Associação Comercial, que a gente percebe que o momento é de unir forças. Decidimos, em razão disso tudo, publicarmos um novo decreto. Vai ser explicado a partir de agora e também as ações que a gente vai realizar nessa próxima semana, como testagem massa da população e uma retomada econômica. De acordo com o novo decreto, que irá vigorar entre os dias 12 e 18 de abril, poderão funcionar supermercados e padarias, farmácias e drogarias, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, comércios de gases industriais e medicinais, indústrias de alimento, serviços de transporte público e privado de passageiros, serviços públicos da administração municipal a serem definidos ainda por ato próprio do Poder Executivo, serviços assistenciais de saúde voltados ao atendimento de síndromes gripais de urgência, pré-natal e vacinação, bancos e lotéricas. Os maiores detalhes em relação às atividades que poderão funcionar ou não estarão no decreto no site da Prefeitura. Essa tomada de decisão de ficar por uma semana com os estabelecimentos fechados foi analisado entre a Prefeitura, em reunião com a diretoria da CSDL, onde nós tivemos mais ainda conhecimento dos números e a situação da saúde de Lagoa da Prata. E essa atitude também foi muito pensada porque foi nos proposto, por parte da Prefeitura Municipal e a Secretária de Saúde, a testagem em massa da população que hoje está ativa no trabalho e no comércio da cidade. Com isso, a gente espera, com essa testagem, a gente espera que as pessoas que estão acometidas seriam, dessa forma, isoladas e estariam trabalhando apenas na partida da semana que vem, na próxima segunda-feira, as pessoas que não tivessem nenhum contágio. Nesse período da onda roxa, nós percebemos que alguns comércios puderam trabalhar, outros não puderam e alguns trabalharam meia porta. Dessa forma, não foi interessante para nenhum comerciante, essa atitude não foi sustentável. Então, esse momento de fechar todo o comércio e uma retomada na semana seguinte, onde vamos dar a oportunidade de todos e todos os comércios e comerciantes trabalharem, foi pensando nisso que nós demos esse voto de confiança para essa tomada de decisão e a gente espera que na semana seguinte a gente possa voltar a trabalhar com segurança e longe desse vírus. Haverá uma retomada econômica em Lagoa da Prata, a Prefeitura irá fazer grandes investimentos no ano de 2021, além disso, a gente está desburocratizando todos os processos de abertura de empresa dentro da Prefeitura, isso vai incentivar muito o comércio. Vem aí também o auxílio emergencial que vai injetar 2 milhões de reais na nossa economia. Estamos finalizando uma parceria público-privada com o potencial de atrair mais de 20 milhões de reais em infraestrutura para o nosso município. E, além disso, vamos retomar a economia a partir do dia 19, juntamente com a CDL, vamos organizar essa retomada, que ela seja de forma segura, consciente e que possa trazer muitos benefícios para todos os empreendedores de Lagoa da Prata. Durante essa semana, o município se propõe a desenvolver algumas atividades de forma organizada para que a gente consiga realmente retomar a economia a partir do dia 19. O município vai estar oferecendo 10 mil testes, nós vamos nos organizar para estar testando primeiro aqueles que estão nos serviços essenciais funcionando e depois aqueles que vão retomar as atividades a partir do dia 19. A testagem que a gente considera em massa não é a testagem de toda a população, é a testagem de um grande número de pessoas para que a gente consiga fazer aquele isolamento que a gente chama de isolamento vertical, isolar as pessoas doentes. Além da testagem, nós vamos fazer blitz educativas, vamos dar continuidade à vacinação, que, se Deus quiser, o governo vai liberar mais vacina essa semana, que a gente sabe que é outra forma de conter a circulação do vírus. Vamos vincular aí nas mídias, tanto da Prefeitura quanto da CDL, que tem sido um grande parceiro, os vídeos educativos e de sensibilização e contamos com isso com o apoio de todo mundo. E, desta forma, a gente possa realmente conter e começar a voltar a ter uma vida mais normal, o novo normal. Cidadão, o momento que estamos vivenciando é um momento crítico e precisamos unir forças para que possamos sair vitoriosos desse momento de pandemia. E, desta forma, a GCM estará intensificando, com base nesse novo decreto, a fiscalização. Contudo, contamos com o apoio imprecedível da população. Pedimos que vocês colaborem e participem, pois somente juntos conseguiríamos vencer. Aproveitando a oportunidade, vamos deixar aqui reforçado o DISC Denúncia. O WhatsApp Denúncia da GCM é o 3261-4050 e o DISC 153. E pedimos para você, cidadão, que denuncie, sobretudo aquela pessoa que for positiva, se ela estiver circulando em via pública, que você faça a denúncia. E você, cidadão, que estiver positivado, não descumpra, pois a sua ação, uma vez positivada, estiver circulando em via pública, poderá responder criminalmente com base no artigo 268 do Código Penal. Além de todas as medidas relacionadas às atividades econômicas, a gente precisa do apoio das pessoas para não se aglomerarem em casa, não frequentarem festas clandestinas, não fazerem reuniões de família. O momento é para ficar em casa, é para a gente reduzir a circulação das pessoas. E a gente precisa do apoio de todo mundo. De nada adianta o comércio fechar se as pessoas forem se reunirem nas casas. Então a gente pede que cada pessoa faça a sua parte e que fique em casa. E nesse momento, nós da ACSDL, queremos pedir o apoio de você, empresário, de você, comerciante, que faça esse sacrifício por essa semana. Vai ser uma semana difícil, mas que vai, com certeza, salvar muitas vidas. E, se Deus quiser, dia 19, estaremos abertos para atender os nossos consumidores e a população de Lagoa da Prada. Pessoal, a gente não queria estar nessa situação. Desde o início do ano, a gente tentou equilibrar as ações. Mas, nesse momento, a gente não pode também virar as costas, fechar os olhos para o que está acontecendo na UPA e no Hospital do Lagoa da Prata. Não só do Lagoa da Prata, toda a região. Me ligam prefeitos das mais diversas cidades para perguntar se tem vaga aqui no Lagoa da Prata. Cidades longe daqui. Aumentamos os leitos, fizemos o nosso auxílio emergencial, que agora está a cargo do banco, que vai fornecer o cartão para a população de Lagoa da Prata poder fomentar o comércio, poder comprar seus remédios. Outras ações, como desinfecção de ruas, as barreiras sanitárias, agora a testagem massa, que vai acontecer nessa semana. Então, quer dizer, estamos trabalhando nesse sentido para poder tentar caminhar o mais normal possível. o decreto do governo estadual é um decreto de imposto para cidades que não cumprem, sofrem talvez até uma improbidade administrativa. O Ministério Público já nos orientou a respeito disso, que a gente tem que acatar. E esse decreto a gente pode ter um momento de poder enrijecer. Um momento que a gente entende que é um momento, que é o período para poder fazer isso. E esse período exige dessas atitudes, tanto é que estamos aqui em vários segmentos da nossa sociedade. Como também disse, que o próprio Comitê de Enfrentamento ao Covid, ele foi partidário dessa tese dessa semana um pouco mais restritiva e uma retomada mais segura e mais organizada a partir da próxima semana. Então, pessoal, gostaríamos de contar muito com a compreensão de todo o cidadão de Lagoa da Prata para a gente poder caminhar de uma forma mais segura e correta nesse momento. Como se tem anteriormente, uma semana mais restritiva para a gente poder, a partir do dia 19, voltar de forma mais organizada e mais tranquila. Muito obrigado e vamos caminhar com Deus.